Sempre muito bom estar com vocês aí, nós finalizamos uma semana importante nesse início de 2020, roteiros na região do Alto Uruguai, na região de Campos de Cima da Serra e na manhã desta sexta-feira também nos reunimos com o governador do estado do Rio Grande do Sul tratando de pautas e demandas para a nossa região. E recebemos aqui, no dia de hoje, esse importante homem da política brasileira, gaúcho, e que foi, por cinco anos, ministro da Agricultura e Pesca no governo do presidente Lula. Sabemos que a Agricultura e Pesca hoje tem uma importância muito grande no cenário econômico brasileiro e muito nós devemos ao ex-ministro Artemir Guglin, que é conterrâneo da nossa São João da Ortiga, da nossa região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, e que também vai dizer, vai saudar a todas as pessoas que nos acompanham e fazer uma ilustração através das palavras deste assunto que nós acabamos de mencionar. Bem-vindos ao nosso programa, ministro. Obrigado, quero cumprimentar a todos, dizer que é um prazer grande conversar com o deputado Bach, tive a oportunidade de acompanhá-lo como prefeito, fez um grande mandato, se elegeu ao deputado e tenho feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul. É um primeiro ano aí com muitos projetos aprovados, uma atuação muito forte na área da agricultura, saúde, ação em prol dos municípios, e eu tenho certeza que vai engrandecer esse estado com um trabalho de muitos resultados para os seus eleitores e para a região. Então, sucesso, prazer grande estar aqui e espero que você consiga realmente atingir todos os objetivos do mandato. Muito bom, obrigado a todos os que nos acompanham, um bom final de semana e até o próximo encontro.